São ruas e avenidas bastante esburacadas em Juara. Em vários pontos da cidade, muitas das vezes, o trânsito é quase impossível, porque os buracos tomaram conta de tudo. Agora a Prefeitura realiza uma licitação para a contratação de empresa para resolver o problema. A licitação é para a execução de recomposição de pavimento asfáltico, tapa-buracos com concreto betuminoso, usinado e quente, o chamado CBUQ, em vias públicas, na cidade de Juara. Conversamos com o coordenador de licitações, Luiz Carlos Correia. A licitação já está finalizada e a empresa pronta para o trabalho. Tivemos a tomada de preço número 2 de 2019, que ocorreu no dia 1 de 2 de 2019, onde tivemos a empresa Agrimate como vencedora. com valor de 273.658,90 centavos. Esses recursos e essa empresa é que vai fazer a operação tapa-buracos em ruas e avenidas. Isso, Paulo, correto. Será atendido várias ruas dos municípios e avenidas, onde serão beneficiados com essa licitação, que se encontra já homologada pelo prefeito. As obras poderão iniciar a qualquer momento, já está tudo liberado. Sim, correto. O prefeito já passou a ordem de serviço para a empresa, agora só dá início à execução da obra. São ruas e avenidas esburacadas que receberão o trabalho da Agrimate. Nos próximos dias, a empresa deverá já estar executando as obras.